E aí galera, beleza? Fevats aqui, bom galera, estamos aqui com um vídeo de Hello Neighbor, sim, voltamos com Hello Neighbor e para comemorar, deixa o seu like aí embaixo, viu? Para comemorar. Bom galera, estou aqui com um mod de Hello Neighbor, que é o Dr. Neighbor, ou seja, estamos aqui nesse hospital junto com o doutor e tá muito escuro, eu só sei que tem um papel falando assim, ache o gerador e tem, peguei a caneta, peguei o lápis, né? Posso atacar o lápis de alguém, ok? Não dá para quebrar esse vidro, beleza, você percebe que está tudo diferente, a gente está num hospital, numa ala doida, ok? Bom, aqui é uma porta, beleza, tem, opa, é para cá, ok, tem algumas coisas estranhas, Prometheus, ok, 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 eu não estou entendendo nada, posso escrever aqui? Não, não posso escrever, essa caneta serve para alguma coisa? Eu acho que não, tem outra, tem outro lápis aqui, ok, tem uma coisa aqui embaixo, tem um negócio branco, é isso? Eu tenho que ativar? Pera, está empurrando, está empurrando, ok, ok, empurrou, beleza, eu tenho que cair, pera, pera, mas antes eu preciso ver, nenhuma porta mais abre? Eu acho que as portas vermelhas não abrem, ok, a porta está na grande, é, tá, não abre, ok, tem um botão aqui, opening switch, ok, não está funcionando, beleza, então provavelmente deve ser só aqui mesmo, Não é para cá que a gente tem que ir, beleza, caímos, ok, um buracão, meu, ok, o melhor jeito, galera, de correr nesses, opa, nesses buracões aí é de costas, tá, Porque aí você consegue ver de onde você veio e se tem algum outro rumo, ok, tipo, para cá, ó, não tem mais nada, então realmente é para lá, e... Aqui, ok, beleza, eu não sei o que esperar, lanterna, tá, não está funcionando, o que? Você liberou ele, o que? Ache quatro fuzis, fusíveis para sair daqui, ok, tá, mas eu quero, eu quero minha lanterna funcionando, meus amigos, Eu quero minha lanterna funcionando, ok, beleza, ah, mas eu tenho que achar aqui embaixo? Nossa, vai demorar milênios para achar um fusível, opa, o que que eu abri, o que que eu abri, eu abri alguma coisa, Ai, tá, é esse o doutor, beleza, ai, vai, sai doutor, sai doutor, corre, Felipe, corre, o doutor está vindo, Felipe, sai, sai, corre, ai, 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 eu estou preso, corre, volta a cama, beleza, correu, vem, 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 vai, 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 Não dá pra fechar ele? Eu quero fechar ele, sai daqui! Doutor Fedido! Ok, beleza. A gente não conseguiu. Ok, ok, ok. Volta, como que volta? Ah não, a gente não conseguiu. Como é que eu consegui? Ok galera, voltei. O que a gente precisa fazer é pegar o negócio, ativou a alavanca, a gente liberou ele, ok. Agora o que eu posso fazer... Que susto, que susto. Ok. Vem pra cá. Aperta o botão. Beleza. Apertamos o botão, agora a gente correu pro outro lado. E vamos subir por aqui. Ah! Ele só abre de um lado, ok. Ou será? Ah! Por que que não tá abrindo a porta? Abre a porta! Ai, ai, ai. Ai! Sai do meu quarto! Sai daqui! Sai da minha aba, sai pra lá! É muito difícil, gente. Ok, vamos lá galera. Ativou a alavanca, perfeito. Tá, lanterna não vai usar, né? Infelizmente eu queria... Eu queria usar a lanterna pra poder ver direito. Ok, vem pra cá. Ativa. Eu vou ativar os dois lados. Vou ativar os dois lados. Ok. Pronto, porque qualquer coisa... Eu desvio dele pelo outro lado. Ok. Ele não tá aqui, ok. Temos que achar os fusíveis. Tá. Ai, caraca! Ele já tava aqui do lado. Filha da mãe. Ele podia ter pelo menos avisado, né? Pelo menos falado. Pô, gente, ó. Tô aqui, viu? Ai, que susto. Agora bateu uma porta aqui em casa. Ah, não. Tá tudo... Tá tudo conspirando pro meu fracasso. Ok. Que susto. Gente, meu coração não aguenta tanta coisa em um curto espaço de tempo, não. Ok. Beleza. Manda de fusível. Aqui. Quieto. Beleza. Opa. Shhh. Aqui, 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 aqui. Quatro fusíveis. Eu nem sei como que... Como que é um fusível. Eu não sei onde estão os fusíveis. Pox! Corre! Abre essa porta! Vem, 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 vem. Abriu. Correu. Beleza. Corre. Ok, 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 ok. Caraca! Esse vizinho é muito mais tenso, galera. É um jogo totalmente diferente. É um jogo diferente. É um jogo diferente. Não tem como. Ok. Nada nessa sala. Nessa sala nada. Ah, não, 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 não. Ok, galera, vamos lá. Bom, uma coisa que eu percebi que tem essas duas portas aqui. Mas, beleza. Vamos continuar. Ainda não sei nenhuma localização de nenhum fusível. É... Não sei nem como ele deveria se aparecer. Ok, ok, calma, 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 calma. Beleza. Vou fazer o vizinho vir pra cá. Isso, vem pra cá, vizinho. Beleza. Agora eu corro. Driblo ele. Ok, vem, 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 vem. Correu, 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 correu. Correu. Correu, correu, correu. Corre, menino. Corre, garoto. Aperta o botão. Não deu. Não deu pra apertar. Não deu pra apertar. Volta pra cá. Volta pra cá. Voltou. Eita. Ok, ok. Algum fusível, alguma coisa. Uma seringa. Que não é um fusível. Mais uma seringa. Mantenha que não funciona. Ok. Ele tá ali. Ele tá ali. Shhh. Ok, ok, ok. Eu quero ir nessa porta aqui. Ué. Ok. Tá. Isso é um fusível? Ok. Peguei um fusível. Ok. Beleza. Alguma coisa aqui escrito. É. Meu anjo da noite. Eu vou estar sempre ao seu lado. Voando pela eterna ideia e idade. Me segura seus braços e me beije. Eu fecho meus olhos e sonho com você. Ah, eu tô preso. Calma. Beleza. Tá, a gente já pegou um fusível. Filha da mãe. Calma. Calma. Corre com o tia na casa da tia. Corre esse pó na casa da avó. Moça bonita do meu coração. Consegui cair. Beleza. Vem, 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 vem. Ok, ok. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Eu esqueci disso, que os laboratórios é um do lado do outro. Ok, ok, ok. Saquei, saquei. Tá. A gente tá... Tem dois laboratórios. Ok. Isso quer dizer que... Tá. Ah, não! Não! Não, é muito ruim. Não, é muito chato. É difícil. Não. Um é o começar desde o começo. Deixa eu com o meu fusível, moço. Deixa eu com o meu fusível. Deixa eu. Mas, galera... Eu vou fazer o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Dr. Hello, se vocês querem que eu termine isso daqui, eu vou dar o meu máximo, porque é muito difícil. Mas tudo depende de vocês. Então, deixa o seu like e me falem se vocês querem ver mais mods de Hello Neighbor. E até o próximo vídeo, galera. Falou!